Olá amigos, o vídeo de hoje tem como finalidade não mostrar o trabalho policial, e sim uma lição de vida e um exemplo de verdadeiro amor. Ontem, dia 15 de dezembro, foi meu aniversário. Minha filha, sou a que mais amo nesse mundo, me fez uma surpresa. Fez uma retrospectiva do dia que ela nasceu até ontem, dia 15 de dezembro de 2022. Onde ela faz um relato, assim, muito lindo da nossa história. História de amor eterno, cumplicidade, amizade, carinho, educação, e tudo aquilo que um pai pode proporcionar uma filha de melhor. E a gente percebe o carinho que ela teve por mim. Então, os primeiros momentos do seu nascimento, os anos se passaram e nada, muda. Olha lá, meu primeiro namorado. A gente, quando tem uma filha pequenininha e ela começa a querer ver e entender um pouco de namoro, a gente fala que o primeiro namorado é o pai. Olha que lindo, motivo de muito orgulho pra mim, gente, muito orgulho. Obrigado por estar sempre presente. Então, são algumas frases, assim, marcantes que a nossa história conta aí ao longo, no caso dela, de 23 anos, né? Olha isso. Sempre soube, né, que poderia contar comigo. Então, são coisas que não têm preço. E hoje, motivo de muito orgulho, porque ela fez parte da minha história, mostrando, né, que é uma filha excepcional. Né? Preguiça, trabalhador. Então, olha. Olha que lindo, gente. Vocês têm presente em cada fase da minha vida. E aqui ela mostra tudo ou uma grande parte que não caberia no papel, tá? É o companheiro de vida. Olha que lindo, gente. Só que eu faço questão de dividir com vocês, pra mostrar o orgulho que eu tenho, né? E o laço de amor e carinho eterno que a gente tem um com o outro. Sempre estarei do seu lado, né? Aí aqui ela faz uma passagem, né? No estande de tiro, se mexer com o Elia Júnior, né? Mexer com o Elia Juninha também. Olha aí, olha que lindo, gente. Que orgulho, que honra. Tendo que agradecer todos os dias a Deus por ter me dado essa filha maravilhosa que ela é. Olha que lindo. Então, eu quero dividir com vocês, porque esse aqui é um momento único pra mim. Não tem nada mais importante na minha vida que minha filha. Então, isso é importante que a gente divida com os amigos o orgulho de um pai, né? Então, tá aqui. Aí a gente tem, né? Os agradecimentos por uma cachorrinha. Que é uma chatinha, mas a gente gosta dela. Olha que legal, gente. Então, esse ano, ano de praia. Ela não tem nada a ver com a área de segurança. Veterinária. Olha que linda. Formatura, que é outro momento histórico com o pai. Formada de veterinária. E aqui a gente tem o desfecho, né? Da nossa historinha até esse momento. Aí ela vem e fecha assim. Feliz aniversário. Meu eterno papaizinho. Obrigado por estar sempre. Olha que lindo. Aí eu vou deixar vocês lerem. E isso, gente. Eu não vou fechar o livro, porque a história nunca vai acabar. Tá bom? Quando a gente fecha a capa de um livro, é que a história já fechou. Já terminou. E essa não. Tá bom? Então, gente. Só queria dividir com vocês esse momento único na minha vida. Tá? Muito obrigado a todos. E fiquem com Deus. E filhinha, eu te amo muito, 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 muito. Você é a pessoa mais importante na minha vida. E sempre será. Fica com Deus. Te amo. Fica com Deus.